Rainha Todos os seres do imaginário se curvam Quando a rainha chega, sua dança majestosa Ela vem mostrar Rainha Todas as flores se abrem, um aroma perfumam o lugar Quando a rainha dança e reflete a luz da alma popular Vem rainha Traz os cantos tribais no traço dos teus ancestrais Traz a força, a fé O axé dos orixás Traz as cores, a bomba e cantadores Batuqueiros da noite Pra você vão tocar Ela é índia Ela é negra Cabocla, festeira, brincante e mestra popular Ela é índia Ela é negra Cabocla, festeira, brincante e mestra popular Rainha do folclore, do povo ela vem O Brasil é teu reinado Mostra quem chegou pra brilhar Rainha do folclore, do povo ela vem O Brasil é teu reinado Mostra quem chegou pra ficar Todas as flores se abrem, um aroma perfumam o lugar Quando a rainha dança e reflete a luz da alma popular Vem rainha Traz os cantos tribais no traço dos teus ancestrais Traz a força, a fé O axé dos orixás Traz as cores, a bomba e cantadores Batuqueiros da noite Pra você vão tocar Pra você vão tocar Ela é índia Ela é negra Cabocla, festeira, brincante e mestra popular Ela é índia Ela é negra Cabocla, festeira, brincante e mestra popular Rainha do folclore, do povo ela vem O Brasil é teu reinado Mostra quem chegou pra brilhar Rainha do folclore, do povo ela vem O Brasil é teu reinado Mostra quem chegou pra ficar Aaaaah Abaquiou Amém.